Na verdade, nós temos uma inflação no ano de 5,5%. Estamos com um aumento de 9%. É significativo o aumento que o governo está repassando para o funcionário público. Agora, nós temos também, por outro lado, quer dizer, parabenizo o governo por isso. Por outro lado, nós precisamos avaliar a questão daqueles que ganham hoje menos do que o funcionário mínimo. Mas, na vista da necessidade, comentava-se aqui, né, Cláudio? O parágrafo 2º, ele prevê complementação do vencimento do salário-provento, cujo valor fique abaixo do mínimo. Estabelecido no Decreto 7872, de dezembro de 2012. Quer dizer, isso tem que ser corrigido. O plano de cargos e salários já está, a disposição da Prefeitura. Não veio ainda para ser discutido nessa casa e votado, mas nós precisamos, uma parte do governo. Ontem eu recebi uma cópia do Dr. Daniel, o Dr. Daniel, o Dr. Daniel, uma cópia do plano de cargos e salários. Se o senhor escolheria a dor, essa gente meteu, só um minuto que a gente lê. Quero guardar o vereador justificar o voto, a vossa excelência fala. O senhor presidente é uma parte. O senhor presidente é uma parte. Na justificativa do voto, não tem a parte. Só um minuto, por favor. Você é mais velho que não podia ter me dado a parte. Não, eu não quis cortar tudo, deixar marcado. Mas tudo bem. Desculpa, então. Só o quê? Não teve nenhuma intenção. Mas é preciso que se corrija isso, porque nós temos ainda, né? Um orçamento hoje de 390 milhões. Nós temos ainda pessoas que não recebem. Um salário mínimo, temos que ter uma lei para complementar para essa pessoa, para esse funcionário público, chegar a receber um salário mínimo. Isso é vergonha. Isso tem que ser visto, tem que ser visto de maneira urgente. Agora, o aumento desse significativo de 5,5% de inflação, passamos para 9% de correção. Porque é bastante razoável, que mostra o interesse do governo em tentar diminuir essa diferença gritante que temos nos salários dos funcionários. Muito obrigado, senhor presidente. Agora, para justificar o voto, vereador. Obrigado, então. Isso aí. Eu só queria lembrar que é o seguinte. Eu recebi uma cópia do plano de cargos e salários. E vou tirar cópia, vou distribuir para os colegas, né? Para que cada um possa dar uma olhada nisso aí. Até porque acho que já passou da hora de conversarmos sobre o plano de cargos e salários dos funcionários públicos. Não é isso? E com relação ao que o doutor Carlão disse aqui, eu vejo lá que recebe o salário. E aí vem aquela complementação miserável, mas que acaba fazendo falta de 150 reais para poder igualar. Então eu vou tirar uma cópia e depois passo para cada coronel vereador. Bom? Obrigado.